A celebração do culto deste domingo na Assembleia de Deus em Belém do Pará reuniu a igreja em adoração e louvor. A mensagem da noite ficou com a pastora Rebeca Câmara, que falou sobre filhos pródigos. E o pai o abraçou, falou, tragam a capa, tragam o anel, tragam a sandália, façam a festa, tragam o cabrito cevado, vão fazer um churrasco porque o meu filho voltou, ele estava perdido, foi encontrado, ele estava morto, mas ele reviveu.